Ele foi desafiado a pôr o anão no barril em um minuto. Não morde ele! Arrancou a carça dele! Não é possível! Quero ver ele que anda no barril agora! Não há! Não é possível! E agora? Confirma aí garoto! Tem que cronometrar! Não vai! Tem que ter cortina do anão e do Alex! Vai! O tempo está acabando! Vai! Escuta aí o barulho do poder Que tenha que ser terminada Achei que ia curar a gente Sobre isso e com medo a ciência Foi desafiado! Tudo bem? Tudo bem Gabriel? Hã? São em salvos? Boa Alex! Depois do rodeio Vai trazer o brete? Depois do rodeio já pode me procurar ali Vou pegar os 50 lados Que onde do rodeio já niños A shortenia se tב�imia husunda